Olha lá, Belinha! Olha lá! Olha! O coelhinho deixou! Olha lá! Mostra pra ela, Manu, onde você achou esse? Mostra! Olha só! Olha! Olha o coelho! Tem mais cenoura pela casa, Manu? Deve ter no chão! Olha quanta cenoura aqui! O coelho está fazendo! Cadê? Pera aí! Se tem cenoura, tem coelho! Se tem coelho, tem ovinho! Será que tem ovinho aí dentro? Não! Ai meu Deus! Deixa eu ver qual que é o nome! Belinha! Esse é da Belinha! Dá pra ela! Vai lá que tem outro pra Manu! Procura, filha! É da Manu! Da Manu! Tem mais um! Igor, tem um pra você! Que que é isso aí? É o ovo do Igor? É o ovo do Igor! Aeeeeeey! Aeeeeeeeeeey! Tum, 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 tum! Tremendo feito o barabete, Pedro escondeu-se atrás das orelhas até aquele terrível barulho passar! A Gabi tá lendo historinha enquanto o coelhinho vai dar uma passada ali atrás, entendeu? O coelhinho passou lá atrás agora, a gente acabou de ver ele passando. Vamos ver se ele deixou algum chocolate? Então vamos lá, pega sua cestinha. Será que tem chocolate lá? Ele passou lá no quintal, Manu. Olha o coelhinho lá, passando ali, ó. Eita, pega ele, Matheus. Calma aí, o coelhinho passou, pra lá. Olha! Coloca ali, ó. Coloca na cesta, Théo. Tudo que achar, coloca na cesta aqui. Vai lá em cima, filha. Vai lá em cima. Lá em cima tem um monte. Achei, mãe! Aê! Mais um! Achou? Foi na sua testinha. Aê! A Manu achou um! Foi na sua testinha. Mas eu acho que tem mais. Manu, vê nas plantinhas. Vê nas plantinhas, filha. Dá pra mamãe. Olha lá, Manu, achou um grandão! Aê! Aê! Olha o cacau. Achou? Tem a cacau. Olha, que legal, filha. Coloca no cestinho. Olha aqui, filho. Na plantinha. O Jú, Jú, Jú. Achei! Olha aqui, ó. Vai na outra. Olha, Jú, Jú. Olha, Jú, Jú. Aê! Aê, Jú, Jú achou o ovinho! Aê! Manu! Ah, Manu achou outro! Aqui, ó. Olha, que que é isso? Aê, Jú, Jú. Aê! Gente, quanto chocolate! Aê! Aê! Manu, tá cheia a cesta. Dá pra mamãe, dá pra mamãe. Tá cheia a cesta, dá aqui que o papai guarda. Vamos colocar lá na cesta grande. É, vou jogar aqui, tá? Aê! A Manu achou outro! Põe na cesta, filha. Olha, aqui, Tão. Olha ali embaixo, filho. Aê! Ali embaixo, ali embaixo, tá? Ali embaixo, ó. Os grandes estão por aqui, filho. Aê! Que legal! Como não dedaram, né, onde tá, né? Porque às vezes a gente não enxerga, a gente fala, tá ali, filha, tá ali! Olha lá! Aê! Que legal! Nossa, tem um lá em cima, meu! Aê! Aru! Olha, filha! Que legal! Foi na cesta. A Juju achou um grande! Muito bem, amor! Põe ali, ó. Aqui, ó. Junto com todo. Agora vem a parte mais difícil. Fazer eles comerem antes de comer chocolate. É. Normalmente a gente faz isso depois de almoçar. É. Mas hoje eu acho que rolou uma ansiedade da galera. É que eles já estão sabendo, né? Então já chegam perguntando do começo agora. Não é aquele ano passado que a gente incentivou ela mais do que eles iam atrás. É, agora já mudou, né? A gente pode comer. Comer! Não, não pode antes do almoço. Não pode! Coelhão da fábrica. Ah, o coelhão. Coelhão! 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 Ah, que sacanagem! Claudomino! É pra bem! Ah, gente, vai dividir muito isso aí, viu Vivi? Se deu mal. Mano! Tiago! Tá bom! Coelhão! Coelhão! Valeu, pai! Adorei o presente da Gabi! Meia banda de cada, Tiago, tá bom? Meia banda? Meia banda. Eu quero experimentar todos. É, o menu degustação. Vamos fazer o menu degustação? Beleza. Então tá, eu vou guardar. Esse fica pra Maestão. Maestão. Caçula da família, gente. Essa é a Maia. Vê se eu posso. E essa zona toda, essa gritaria e ela dormindo assim. Ai, meu Deus. Olha, olha que lindos eles, todos comendo. Ah, agora sim, hein, filha? A Nina também já comeu uma salada. Né, Nina? Oi, papai. Tudo pronto. Ai, galera, aí sim. Ô, Sam, o que que tem de almoço? O que que é o... Salmão ao molho branco com chitac. E escondidinho de... Salmão ao molho branco com chitac. Eu tô assistindo muito Masterchef. A Samanta tá assistindo Masterchef. A nossa Masterchef. Ah, garoto. Criação própria. E aí, tá bom? O que foi? Hoje eu vou comer peixe. Verdade, eu não consigo. Bora comer. A Samanta tá assistindo juntejo de zanfalo no ar. Legenda Adriana Zanotto